Bom dia pra vocês e no vídeo de hoje a máquina de lavar tá a caminho A Magalu acabou de mandar mensagem pra mim, a máquina tá a caminho Eu acabei de acordar, vou escovar o dente, vou me arrumar e esperar chegar Tá tudo arrumado já pra ela chegar, eles vão trazer aqui em cima Pela mensagem lá que eu vi, mano, ela falou que tem que ter alguém na portaria Então eu vou chegar na portaria, acho que alguém vai ligar pra mim Tá chegando a máquina, a máquina vai chegar, vou testar lá Vou arrumar direitinho e é isso, sem mais delongas, vou me arrumar Terminei de me arrumar a base, agora faltou só arrumar o cabelo e tal, tá uma bucha E véi, tô muito ansioso já pra chegar, o cara daqui a pouco tá chegando Pelo site da Magalu, que mandou mensagem aqui pra mim Ela falou que a previsão é pra chegar em algumas horas, ou seja, pode ser daqui com uma hora, uma hora e meia ou duas Como vocês podem ver aqui na mensagem dela, essa máquina era pra ter chego ontem Olha quando é que é a previsão, a previsão tá pro dia 10 do 10 Já são 9h30 e hoje são 11, mano, ou seja, era pra ter chego ontem Se eu tivesse puxado esse vídeo pra gravar ontem, provavelmente eu estaria até hoje gravando esse vídeo aqui Esperando chegar essa máquina e não ia chegar, véi Foi hoje que ela mandou essa mensagem aqui, ó Ah, passei aqui pra mandar umas boas notícias, Erinelton, não sei o que O produto lave-seca de usa, isso aqui é a configuração dela Seu pedido está na previsão pra entrega dia 10 do 10, que era ontem Aí aqui ela mandou uma mensagem, dizendo que tinha sido saído pra entrega Só lave-seca, não sei o que Tá pra chegar em algumas próximas horas, vem aqui, olha Nas próximas horas, então se prepara Lembre-se que tem que ter alguém no local, na portaria, para entregar o produto Nossas entregas acontecem até, vixe, até as 20h, mano Ou seja, tem até 8h pra chegar, 8h da noite Eu espero muito que chegue, que chegue agora, né, mano Não 8h da noite, porque aí, pelo amor de Deus, esperar até 8h da noite Mais um detalhe, mano E olha só, as transportadoras não ligam para avisar que seu pedido está chegando Mas é só ficar de olho no WhatsApp Que eu te aviso por aqui, quando tiver pra chegar Ah, tá, pelo menos isso, né, mano Porque, tipo, a fotografadora já não vai ligar para dizer que está chegando Pelo menos aqui vai avisar Mano, eu estou vendo aqui esse cabelo ficar perto Ou já passou da hora de cortar Olha o tamanho dele Enfim, estou pronto Estou esperando agora a máquina de lavar chegar E hoje vai chegar a máquina de lavar Mano, estou muito feliz Já estou ansioso para ver ela cinzinha ali Estou ansioso para lavar as primeiras peças de roupa nela Já tenho as primeiras peças de roupa lavada nela Pela primeira vez hoje Vamos testar a bichinha Vamos ligar É o que vocês estão falando muito, mano É comprar uma divisória para colocar aqui Para separar o fogão da máquina Só que, mano, aonde que encontra essa divisória? E qual que é o nome dessa divisória? Se vocês sabem, comentem o nome dessa divisória aí Para eu ir atrás e comprar, mano O local de encaixe da máquina já está tudo aí Eu acho que eles vão trazer até aqui em cima a máquina Não é possível Porque a bicha é pesada, velho Agora só nos restos esperar, né, mano? Enquanto isso, eu vou responder alguns comentários aqui no YouTube Que eu acho muito massa responder os comentários de vocês Até porque, mano, eles não dão nenhuma atualização precisa Tipo, vai chegar 8 e meia, 9 horas Eles falaram que em algumas horas vai chegar, mano Ou seja, estamos aí, né? Na expectativa para chegar Eu vou fazer uma informação para vocês Eu estava respondendo nos comentários Tem muita gente falando assim Ai, Lê, por que tu não pesquisou no site? É mais barato, bem mais de conta Eu fiquei com aquela dúvida Mano, será que eu dei mole? Será que no site é mais barato? Aí eu fui para o site pesquisar a mesma máquina Mesmas configurações E olha quanto que ela está Na fabricante, mídia A mesma máquina Não sei se vocês sabem A minha, ela tem conexão Wi-Fi Ela tem aplicativo Tipo, é uma máquina meio que inteligente, sabe? Então, aqui, olha Titânio conectada Que é a mesma que a minha Aqui, ó Vou até colocar aqui, ó 220 Bora ver se altera o preço Nossa! Que beleza! 110 220 Que é a minha Mais cara ainda, mano Já estava caro 110, né? Que é 127 Já estava caro Já estava achando caro Não tinha colocado 220 Agora 220 Subiu para 4.149 Ou seja, no fabricante É mais caro que na Magalu Eu não entendo Por que isso, mano? Vou precisar aqui pra vocês Olha Magalu Por incrível que pareça Eu venho aqui mostrar pra vocês Uma coisa que nem eu tô acreditando Na própria fabricante É caro E na revendedora Que é a Magalu É mais barato do que no fabricante Rapaz, tá certo isso? Como é que pode isso, mano? Alguém consegue me explicar isso? Pode isso, Juvenal Pode isso Que absurdo Mano, eu vou atualizar a página Pra vocês não dizer Que é o que eu tô mentindo Porque vocês estão ligados Que dá pra tu alterar Página O valor das coisas, né? Ó Atualizei 13.600 3.600, né? Aí aqui 4.000 Dá mesmo Mesma máquina Mesma maquininha Com valores diferentes Enfim, mano Se alguém souber o motivo Pelo amor de Deus Nos explica Que aí vai manter Eu informado E quem tá assistindo o vídeo também O porquê que tem essa diferença Absurda Cabulosa Estratosférica Fica de valor Senti meio ruim doer agora Agora são 10 e 33 Mano 10 e 33 Nenhum sinal da Magalu Por favor Traz minha máquina Magalu Magalu Pelo amor de Deus Magalu Bota essa máquina Nesse caminho Me acordou Mas ele tá saindo Tá entregando Na Magalu E agora Enquanto isso, mano Vamos tomar Do café da manhã, né? Leite Copinho E Uma coisa Que eu aprendi A comer com a gente Cascavel, mano Vem cascavel Que me ensina Eu vou comer assim, ó Rosquinha Taca leite Só isso aqui tá bom Bota as rosquinhas dentro Aí bota a rosquinha pra molhar Lá, ele Esse negócio aí tá muito estranho Ah, não, mãe É isso, mano Ó Molhadinho Não, não Tá molhando Molhando a rosquinha Da manhã Pronto Depois disso Só comer, mano Tá vendo aí? Aí depois disso, ó Passando pra ajudar vocês O cara acabou de ligar, mano E pediu a localização Ou seja A máquina tá chegando Mano, já tá vindo pra cá Mandei a localização pra ele Agora eu vou mostrar pra vocês Lá no notebook Como vocês podem ver, mano Aqui a Magalu Mandou mensagem Aí depois veio esse outro rapaz Aqui, ó Ele falou assim Olha, bom dia Entrega do Magazine Luiza Pode mandar a localização? Aí eu mandei aqui a localização pra ele Aí pronto, mano Ele tá vindo já Tô indo descer, mano Vou levar o tripé Pra até tentar gravar pra vocês Na hora que o caminho chegar Ele me avisou que já tá aqui em pé E lá vamos nós E lá vamos nós Fatiu Receber a máquina de lavar Não vou mais depender de lavanderia Porque agora não tenho máquina de lavar Vou ter um escravo de mim mesmo Porque eu vou lavar minhas próprias roupas Vou perguntar aqui desse caminho aqui Pra ver se é, mano Certinho Comer na hora da Magalu, é? É isso mesmo Chegou Essa é a entrega, amigo Aqui certinho Não tá fiscal, mano Agora é só Desembarcar lá, bichona Tudo certo, mano Eles tão trazendo lá no carrinho, ó O carrinho é bem confortável pra levar Porque a da Jeanne Quando eu fui carregar com ela Véi, pesado o trem Pesado, pesado demais Aqui é o Brasil Zerado, mano Meu primeiro Meu primeiro Meu primeiro Ai, tô travendo Meu primeiro Eletrodoméstico Novo Na caixa, mano Fazer, tem noção disso? Primeiro Eletrodoméstico Zerado, mano Mano, tô muito feliz Tô muito feliz, mano Tô muito feliz, mano Primeiro Zerado Na caixa Novo 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 Vou abrir agora com vocês Nossa, mano Que felicidade, velho Primeiro A geladeira não foi Mas foi semi-nova O fogão também, não Mas esse aqui Foi um rim? Foi Tô liso Tô Vou sobreviver só de ovo e farinha? Vou Mas vou ter uma máquina zerada, velho Tipo, acabou o negócio De levar em lavanderia Agora é só Só lavar Minhas coisinhas aqui, né Ai Tô cansada Só lavar as coisinhas aqui E acabou Tem varal, tem tudo Agora vamos abrir a bichona Ver se é cinza mesmo Do jeito que eu pedi Cinza não Como vocês falam Inox, né? Vamos abrir a bichona aqui Vamos dar isso aqui Lá pra fora E agora vamos lá, né? Abrindo Abrindo Nosso, material de abridura De abridura Material de abridura De abertura aqui Uma faquinha Vamos abrir a pereira Braul 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 vai Braul vai Braul vai Mais uma cortada A última Vou gravar aqui de pertinho Pra vocês verem Vamos abrir Braul Olha só, mano Vamos lá Vamos ver Vamos ver o que tem aqui dentro Vamos ver o isopor, né? Claro Tem que ter o isopor Essa é a hora que o filho chora Vamos ver o que tem aqui dentro Simzono Simzono Simzono, simzono Amor, tô muito feliz É sério Na moral Olha o multinho de novo Vamos meter a faca mesmo Esse negócio é de Tô muito ansioso Vamos na faca Eu tô mais rasgando Rasgando não Vai na faca mesmo Puts Que merda, véi Pensa no papelão duro Que quebrou minha faca Cês tão ligado? Vocês não tem ideia disso Tu quebrou minha faca, cachorro Tem a dela toda bolosa agora Que quebrou minha faca Soja aí Soja aí Soja aí Caraca, véi Olha aí, mano Olha só O que que foi que fez? Vou deixar o papelão aí Com essa coisa Vamos pra cá agora Isso daqui eu acho que é pra colocar No fundo dela Depois eu vou pesquisar Onde é que coloca isso Vamos tirar agora aqui a capa Pra ver ela Hora de abrir, mano Só pra dar na sandália pra cá Deixa eu botar a frente dela Pra vocês A frente dela é aqui Nossa, que linda, véi Que linda Cês já tão vendo, né, mano? Cês já tão vendo Caraca, véi Que impuna, véi Do jeito que eu queria Ó, documento Isso aqui deixa aqui em cima Vou tirar o resto do documento Tá guardando essa aqui em cima também Olha isso, mano Ó Lindo, linda demais, véi Sim, vamos Do jeito que eu queria Oi Tô gravando Tô gravando Olha aqui Chegou Pra ver, mano E aí? Olha aqui Me assustou, moço Oxe Batendo aí Tu nem fala que é Jane em Cascavel Olha aí Olha aí, mano Essa daqui provavelmente vai ser a nossa Azul Última roupa que nós levou pra lavar A última Porque agora tem máquina, né? Deixa aí Olha aí, Jane Vem olhar ela aqui, mano Chegou agora? Chegou agora Agora, olha Tô gravando Abrindo tudinho Não Caraca Top, né, velho Top demais, né, mano? Toca lá, toca lá Fica lá Fica lá Adeus, lavanderia Agora é só botar lá no cantinho dela Só que antes de levar pra lá Eu vou ter que colocar esse negócio aqui embaixo Tu lembra da Natura? Como é que foi? Vamos ter que colocar isso E tem que colocar Tem que descolar isso aqui E colocar lá embaixo Eu vou ver Eu vou ver no manual Eu tô usando aqui, mano Porque a Jane chegou de surpresa Eu não falo o nome dela Ela tá falando aqui Que tava me entendendo Se tinha alguma rapariga aqui dentro Ela nem avisou no zap Só veio Por isso que ela bateu, bateu E não falou Ah, miserável A pessoa é suave Tem uma rapariga ali no canto Me gravando Tu ia jogar daqui de cima, não ia? Eu só tava gravando Só tava gravando Aqui no tutorial tá dizendo assim Olha, pega a parte da frente Que é essa daqui Deita ela de costa Aí depois vai lá no fundo dela E cola esse tampão aqui Com essa Ele já vem com essa fitazinha aqui Super cola, né? Qual que eu achei que ela tá fazendo? Cadê? Deixa eu ver Deitou e aí? Deixa eu ver qual é a frente Que eles vão colocar Tem que pegar a almofada Então, mano É isso Praticamente é isso É só deitar Então já vou pegar essa dica do travesseiro Então vamos lá fazer a gambiarra, né, irmão? Eu vou deixar aqui, olha O travesseiro e o zopor Pega mais um travesseiro ali Mais um? Tá Meu Deus Mas é doidinho, olha A felicidade Eu vou chorar, velho Vou chorar pela sua felicidade dele Vai, aí deita, né? Isso, deita ela Deita, bichona Pode ir, é O zopor Ah, tá, zopor Não me trola não Pronto, tia, já tira aí, ó Aí tira aqui, né? Tirou Tirou aí E tem isso aqui, né? Tem que esperar Ah, isso aqui deve ser Só pra não coisar, né? Então tá aqui, ó Tá Aí tu vai instar essa peça Eu vou colocar mais um zoporzinho aqui, né? Só pra garantir Pronto, mano Agora ficou bem Bem de boa Nossa, novinha, Jayne Novinha Olha a conta aí O primeiro é do Domestika aqui de casa novo Na casa E ó, é o primeiro mesmo Vamos ver essa parte aqui agora Parte F Aí tem isso, né, mano? Aí, peraí, eu vou ver aqui no TikTok Peraí A gente conseguiu achar o vídeo, não foi, gente? Foi Explica aí pra eles A moça pediu A moça pediu pra passar um paninho E com pano Porque aqui, ó Ela disse que é igual Igual uma navalha Ela disse que é igual navalha aqui Então tenha cuidado E aí a parte F É pra frente Tipo aqui, ó Ó, isso aqui é uma fita Ele vai tirar a fita, tá? E aqui a parte F Cadê? Aqui, ó Tá vendo o F aqui, gente? É da frente, entendeu? É, a parte F é pra frente Tem que só tirar a fitinha aqui agora É, agora é só tirar a fita Deixa eu tirar a fita Parece bem fácil Isso aqui é anti-rato, parece É anti-rato, né? Pra não entrar bichinho Pra não entrar rato Pra não roer E danificar o fiozinho lá da máquina, né? Exatamente Vamos colar aqui agora Aqui, ó Tem aqui Tem uma camadinha aqui pra Pronto, foi Encaixou Pronto Agora é só levantar a máquina E ir lá colocar ela Levantar a máquina Meu Deus Ainda bem que eu tô aqui Pra nós a gente se ajudar, né? Um, dois, três e Cuidado aqui, ó Porque ela vai, ela vai Nossa, você vê Cuidado aqui, ó Te falei Viu do céu Te falei Vixe, é pesada, viu? Deixa eu tirar aqui agora Deixa eu tirar aqui agora Deixa eu tirar aqui de baixo Só nós levar pra lá agora Eu só vou tirar essa bagunça daqui de trás Ainda bem que tu veio Senão ia ficar nos pés Tem que ir Ia Pra quem não sabe, mano A gente tava lá gravando a construção dela Por isso que ela não tava aqui em casa E ela tava aí pra pegar A roupa também que não levou pra lavar, né? Sim Uh Tô cansada Tem uns paráfusos aqui Aqui, que mudou Eu lembro que quando montou o dela Tirou Vamos só ver aqui no manual Parafuso de transporte Os parafusos de transporte Quatro unidades Devem ser removidos Da parte traseira Antes de utilizar o aparelho Tipo aqui, olha Deve ser esses quatro aqui Porque é o primeiro que tá ilustrando Aqui na etiquetinha, ó Um, dois, três, quatro São esses quatro parafusinhos Tem que remover Antes de utilizar Então é isso Prontinho, mano Terminamos de tirar E outro detalhe Nós não sabia dessa tampinha, mano Né? A gente viu no TikTok Ela vem nesse saco aqui Com a morgueira Isso Tudo certinho Aí vem esse tampãozinho branco, ó Aí vem esse tampãozinho branco Que coloca aqui Aí no caso Nós tirou daí Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que eu já joguei até pra cá Nós tirou isso aqui, mano Isso aqui que é não sei o que De transporte Isso aqui é pra transportar ela Nós tirou isso E colocou esse plásticozinho aqui Que é pra não entrar sujeira A mulher do TikTok Falou que tinha, né? Nós aproveitou e colocou Agora, mano Vamos pegar ela Na força da coragem Assim, nós dois Entra o vídeo Vamos pegar o músculo Tá bem Tá pegado, vem Tá pegado É isso Vamos carregar E botar no lugar dela lá E ver como que vai ficar Ai, não pegou meu pé Mentira Amassou Não, 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 não É um bichinho pesado, mano Ele já tá aí Rulei meu pé Nossa, o pé tá bem, né? A glória Vamos colocar aqui, né, mano? Aonde é que é? Ali, é? É Esse daqui Vem aqui na torneira E esse aqui Esse aqui é pra jogar água fora, né? É Vai aonde? Eu já não sei Tá, esse aqui é pra jogar água fora Eu não entendo nada disso Ó, a tomada vai ficar aqui Já sabendo, né? Não vou ligar ainda Deixa por enquanto aqui Aí Esse daqui vem aqui pra baixo Mano, o que acontece? Bem que tem esse negocinho azul A gente tava na dúvida Mas só que isso daqui Deve ser um filtro Pra água, né? Então A gente pesquisou Pessoal tudo Colocar junto com isso Então é isso Vamos colocar aqui Apertar bem E agora Isso vem pra cá Esse vem pra cá Pra ser adaptador Bem aqui, ó Que eu tava falando pra vocês Que já é encaixadinho, ó Pra não vazar Pra não vazar água Já é do mesmo tamanho Gente, se for o contrário Não tá certo, né? Eu já não sei É, tá certo Se encaixar é porque tá certo É, tá certo Então achou, então vai Tá montando aqui E logo de primeira Já vamos ter todos os problemas Pra resolver O primeiro dos problemas É a tomada Porque o que acontece? A tomada aqui Que vem com ela mesmo É uma tomada mais grossa, mano Ou seja Ela não entra de jeito nenhum Aqui, ó Nessa tomadinha aqui Tradicional Não entra de jeito nenhum Não encaixa, mano Não encaixa Porque é uma ponta mais grossa Que essa daqui, ó Não sei se dá pra vocês comparar aí, ó Não vai Esse é o primeiro dos problemas O outro Vou ter que achar um adaptador pra cá Pra poder encaixar aqui, ó Pra poder a água vir direto E escorrer, né? Escorrer pra cá a água Então eu tenho esses dois problemas Pra resolver A Dini tá saindo Pra comprar umas lâmpadas Pra casa dela A gente vai aproveitar Que ela vai sair, né? Vou pegar logo uma carona Pra mim comprar isso na rua Algum material de construção Alguma coisa assim Pra poder comprar esses adaptadores Agora eu posso dizer Que eu sou burro Burro, burro, burro Vou mostrar aqui pra vocês O que aconteceu De boa lendo o manual, né? E acabei de descobrir Que eu instalei o caninho errado Meu Deus Tipo assim, ó Tem uma segunda opção Caso eu não encontre O adaptador dali, né? Qual que é a segunda opção? Esse negocinho aqui Que eu usei errado Isso daqui, mano Não é pra ser usado Nesse cano fino É pra ser usado nesse aqui Que justamente vai servir Com um gancho pra cá Ele serve como um gancho Que tu encaixa lá E a água sai Entendeu? Vou colocar aqui como plano B Mas eu vou atrás do adaptador Caso eu não ache adaptador Eu vou usar esse jeito aqui mesmo Esse aqui é o jeito certo Que desse jeito aqui Encaixa aqui, ó E a água vai escoando Escoando pra lá Não sei se é escoando Entendeu? Vocês entenderam, né? Caso eu não ache adaptador Eu vou usar dessa forma aqui Por enquanto, né? Vamos atrás agora Da tomada Que a tomada não tem jeito Não pode usar T Não pode usar T Porque esquenta E pode, sei lá Estourar Ou pegar fogo Entendeu? Eles recomendam não usar Tzinho Então tem que pegar uma tomada Realmente mais grossa E instalar aí Saindo de casa agora Quando eu voltar Arruma essa bagunça aí Vamos lá procurar os trens Que tá faltando Mas antes de nós ir lá, mano Vamos comer alguma coisa Que não é, não é, não é, não é Direita, gaguejada Nós não é nem de ferro, né? É, vamos almoçar agora Vamos almoçar Sim, mano Tem uma carninha Tem uma carnharia, mano Uma tia que ela faz uma carne muito boa Nós sempre comem lá Então é isso Vamos ao passo a passo É isso Vamos ver se nós achamos os trenzinhos lá Tem muita coisa pra correr atrás hoje É lâmpada, é tomada É adaptador pra máquina Vamos desenrolar esses trens Alguns momentos depois A tomada eu consegui achar aqui, mano A moça foi buscar lá pra mim Ela falou que é a tomada de 20 Que tipo, é a boca um pouquinho maior Pra poder entrar a tomada da máquina Aqui, mano Essa aqui é a tomada Como ela falou, é de 20, né? Pra você poder ver um pouquinho maior O furinho dela Esse aqui vai ser de boa É só trocar isso E o adaptador agora Saímos daqui, mano Consegui comprar só a tomada de Jane Não tinha, velho Eu procurei lá o adaptadorzinho Não tinha Ela falou que é pra mim usar o bracinho mesmo Que bota lá na fiazinha E aí maquiatou Porque nem eu achou que eu queria E nem a Jane achou Que ela queria Que era a luzinha O LED, né? Então é isso Ela vai em outra loja ainda De construção Lá pra ver se eu acho esse adaptador, mano Até a última que mostra Se eu não achar lá Eu vou desistir Vou usar aquela gambeira assim mesmo A gente veio pro Gama, bebês Viemos pro Gama achar a lâmpada dela E esse adaptador, né não? É E é isso Eu não achei também aqui o adaptador Ele falou que tem uma loja aqui na frente Que pode ter E é isso Correria Vem procurando a luz dela Ou procurando o meu adaptador E vai dar bom Para, mano Atenção Ai, quase tu enfiou o sandáculo na minha boca O que acontece, mano? Olha o carro do ovo aí O carro do ovo Cação Caçou Caçou Não conseguimos achar o adaptador, mano Então eu vou meio que usar aquele lá mesmo Eles me falaram que não tem Que alguma gambiarra que fizeram lá E me falaram Todo mundo tá falando que não tem Então é isso Uma eternidade depois Última tentativa Ou vida, ou morte Ou vai ou não vai Ou racha ou não vai Consegui esse aqui, ó Parando Por que ficou esperando aí? Vamos logo Dei a mão Eu não tenho nenhuma moeda pra te dar, não, viu? Ah, tu não tá nem cantando, oi Como é que tu quer moeda? Tu não tá cantando Vou te contar Misericórdia Vou te dar dois reais Cheguei em casa, mano Compensar duas peças aqui, ó Ó, compensando duas peças Que é a tomada que eu vou trocar agora E também esse adaptador vinho aqui Que eu vou tentar encaixar lá Ver se vai encaixar Tanto de chuva que caiu, mano E mais uma coisa que eu queria mostrar pra vocês A máquina veio com esse trincado aqui, olha Eu vou ter que ligar o flash pra vocês enxergar Daí dá pra ver, olha Esse trincado aqui foi na tinta Não foi na viagem Nem durante a viagem Nem durante o transporte Por quê? Tá com esse adesivo Esse adesivo passa por cima Ou seja, então, mano Essa máquina aqui Eu não sei o que aconteceu, mano Pra ela tá com esse trincado Eu não sei como é que faz pra devolver Não sei qual procedimento Eu acho que nem precisa devolver Pra cada um trincado desse na tinta, né? Eu acho que dá pra ficar com ela de boa Isso aqui é só um detalhe, mano Que veio Só pra vocês saberem Tanto é que o adesivo tá por cima do trincado Vocês tão vendo? Então é complicado, viu? Viu, dona Magalu? Você mandou uma máquina com trincado na tinta Sendo que é uma máquina nova Zerada Preste atenção aí nas entregas de vocês, mano Sem mais delongas Vamos logo trocar esta tomada aqui E meter em marcha E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 o cano vai ficar liso, aí isso daqui vai entrar liso, porque o que acontece, ó, ele tá batendo ali, olha, ele não entra, ele não tá entrando, por causa desse adaptadorzinho, eu vou tentar tirar ele na faca, na força do ódio. Alguns momentos depois... Vamos lá, mano, eu tentei tirar aquela desgrama, não sai, parece que foi colado, parece que foi soldado, não sai, mano, vou mostrar pra vocês aqui, peguei o elicate aqui, mano, enfio aqui dentro, ó, e ele não sai, mano, de jeito nenhum, ó, eu tenho medo de forçar mais e quebrar o cano, entendeu? Ó, vamos pro plano B, qual que é o plano B, mano, vamos agir no modo gambiarra, qual modo gambiarra? Eu vou pegar uma, vou selecionar uma faca, uma faca aqui que eu não vou usar mais, pra quê? Pra esquentar no fogo e ir cortando aquela beirinha, vou cortar a beira pra poder colocar o cano dentro. E mais uma vez, a gambiarra venceu. Brasileiro fazendo brasileirice, mano, sempre, velho, não adianta. A gambiarra é a melhor coisa que inventaram na fase do Play da Terra, mano, é a gambiarra. Estraguei uma faca? Estraguei, mano, mas deu certo. Perdi R$3,50? Perdi, mas... Velho, eu só fiz isso porque em todas as lojas que eu fui, todo mundo falou a mesma coisa. E isso não tem adaptador, ou tu corta o cano ou então tu dá algum jeito. Aí foi nessa outra, o cara me deu o negócio lá, o adaptador, não deu certo. Então foi o jeito, mano, deu certo. Agora eu vou arrumar a máquina lá no lugar dela. Olha esse temporal de chuva que tá caindo, meus amigos. Tá, poxa. Eu tava com saudade, chuva tava, mas não nesse nível. Infelizmente foi isso que deu pra fazer, mano. Ele entra apertado ainda mais, entra, pelo menos ele entra. Ele entra lá no fundão pra poder a água não vir pra fora, a água cair, entendeu? Tá bem apertado, tá firme. Aqui também tá bem firme, bem apertado. E é isso. Olha como que tá ficando, velho. Tudo top, mano. Tudo cinza. Olha lá. Fogão, máquina de lavar, armário, geladeira. Dá um close por essa cozinha, mano. Tá muito top, mano. Tá muito perfeito, velho. A única coisa que tá me incomodando de verdade é isso bem aqui, ó. Que por enquanto eu vou deixar aqui de baixo, porque eu tô ligado que tem umas gavetas que dá pra fazer de guardar só isso, né? Só que aqui não tem essas... Aqui eu não... A minha não tem essas gavetas, mano. Mas como inspirações dos vídeos que eu já vi de gaveta, eu já vou guardando aqui, ó. Deixar aqui de baixo. Tá mufladinho, ó. Aí isso aqui, deixa aqui no cantinho mesmo, junto com o lixeiro aqui. Isso aqui tem que jogar no lixo. Isso aqui é pra lavar já, já tem coisa pra lavar. E eu já vou logo jogar esse lixo aqui fora, mano. Como é? Como é? Tô falando aqui pra ele. Cara, ele já tem tudo. Tem geladeira, tem armário de roupa, tem colheres de silicone, tem batedeira, tem liquidificador, tem tudo, mano. Tem fogão, tem forno, tem lave seca. Tu tem um apartamento, tu tem uma cama, tu tem uma mesa. Tem tudo, né? Dorme no chão, dorme na cama. As loucas, tu dá pra cristão. Ah, o sofá, a TV. Não é acho que não é sofá, a TV. Tá top, velho. Tá muito top. Eu nem falei pra vocês, ela acabou de enxergar, velho. E pros críticos, que eu já sei que iam criticar, eu lavei aqui o lixeiro. O lavadinho, não foi que eu lavei? Ela até perguntou aí. O que que tá fazendo? O que tá lavando lá? O lavadinho, agora eu vou colocar saco novo e vamos testar a máquina, né? Agora que eu limpei tudo, arrumadinho, vamos tirar aqui os plásticozinhos. Olha que satisfatório isso aqui, gente. Olha isso. Eu vou até ligar com o flash, peraí. Ó, plásticozinho de novo. Isso aqui é muito satisfatório, gente. Novo, novo. É bom, não é? Comprar as coisinhas. É, novinho, então... Deixa eu ver o que é mais. Isso daqui, né? Esse aqui tu pode tirar também, porque não tem pra quê. Não pode? Já sei que eu vou colocar muito estranho isso aqui também. É, já aprende. Não, você vai ter que tirar depois, gente. Tem um produto que eu tiro aqui, né? Beleza. Aí também. Aí tem aqui, esse e esse. Vamos lá, vou tirar isso aqui. Olha, minha ideia. Eu não sei se é minha ideia ou não. Puxa, vai ter que ir. Aqui, daqui de trás. Ô, cabeça. Ô, cabeça. Sim. Ó, 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 a satisfação, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ai, que delícia, ó. Nossa, velho. Esse aqui também, esse, ó. Nossa, abri pela primeira vez aqui. Olha. Ela é muito linda ali. Linda, mãe. Linda demais. Nossa. Vem cinzona, velho. Zerado, olha. Olha isso daqui. Dá até uma tontura. Dá tontura. O que é isso aqui, Linda? Isso aí é, acho que a limpeza do não sei o quê. Como assim? Tô entendendo nada. Tu já usou do teu isso? Não, mas tem que fazer a limpeza, viu? É, então é. Eu acho que a limpeza é aqui que você faz. Acho que esse é a Natel também. Vou tirar. Pode tirar. Só não tira esse aqui porque é bonitinho. É, esse aqui é bonitinho. O solzinho. Será? Não quer dizer. Tira a mão. Esse aqui também, se quiser tirar, ó. Esse aqui também é bom, né? Mas eu acho que esse aqui é igual o outro. Esse aqui é recude. É, ainda tem esse. Esse aqui, mano, é só pra gente saber os negocinhos que aparecem na tela, ó. Top, velho. Quem veio? Ai, que delícia. Novinho, mano. Pronto. A gente encascava e eu consegui. A menina e a mulher sabe o que quer. Ela quer arrancar o adesivo. Pronto, mano. Vamos ligar aqui? Vamos ligar. Olha o baroninho, olha o baroninho, vai. Tu viu aqui que eu queria a tomada? Eu não tinha visto não, agora tô vendo. Olha a tomada de novo. Vai, agora é só ligar. Aqui, ó. Morave. Nossa, velho. Aí aqui, ó, escuta, 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 ó. Pronto, mano. Às vezes você coloca o que você quiser. Eu gosto de usar o favorito e ir no modo secar aqui, ó, que ele já lava e seca. Caraca, mano. Aí aqui, ó, você abre aqui, tem que colocar o sabão e aqui o amaciante. Sabão e amaciante. Isso, pronto. Eu vou ter que escrever no papai brudadinho aqui, ó, sabão do lado esquerdo, amaciante no meio. E aqui, ó, o que? Aí você não sabe, acho que tem gente que usa aqui boa, sei lá. Sabão e amaciante, beleza. Eu vou colocar rápido, só pra testar, mano. Só pra gente ver se vai, se vai funcionar. Vou testar com esses panos aqui. Esse pano, logo. Pano de chão e pano de louco. E cadê o amaciante aí? Tá achando que é só botar, é? Eu tenho que deixar pra outro vídeo, mano. É isso, mano. Pro vídeo não se estender tanto, eu tenho que ir no começo, comprar material de lavagem, comprar não sei o que lá, não sei o que lá, voltar. Pra não ficar muito extenso, eu vou deixar pro próximo vídeo. Então no próximo vídeo eu vou lavar nela pela primeira vez, vou acumular, acho, mais uma roupa, assim, de mais um dia. E vou testar lavando nela pela primeira vez. Vou comprar o material no começo do dia, você vai acompanhar todo esse rolê. E talvez, talvez, eu não sei, talvez, eu já comece a ir pesquisando um sofá novo também pra comprar quando caiu o pagamento do YouTube. Então tudo isso vai ficar pro próximo vídeo. No próximo teste que eu for testar a máquina aqui, já vou fazer isso. E se eu for pesquisar o sofá, eu vou pesquisar online. Tem muita loja online, pra mim já ter uma base, uma noção de qual sofá se encaixaria melhor aqui, pra depois a gente ir na loja física. Mas é isso, pra gente ter gostado do vídeo de hoje, deixa o like, comentem muito o que que vocês acharam dessa conquista da máquina que chegou hoje, graças a Deus, tudo certinho, tudo limpinho. Deixe like, comentem e tamo junto.